Like the Hellcat Não para de investigar Não para de buscar Para você não parar de saber Há 50 anos Se deu no JN É fato JN 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 que viu que eu desse alguns palpites e eu achei que a briga do Collor com Lula nos debates estava a desigual porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam realmente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. O suor de Collor no debate então foi produzido? Todo aquele debate foi... não o conteúdo, o conteúdo era do Collor mesmo, mas a parte vamos dizer assim, formal, nós é que fizemos. Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou. Você pode apresentar a lista de outros... Ajeitada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL